Fala rapaziada do canal Criando Pitbull, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, eu sou o Alan Juno e este canal aqui é o Criando Pitbull se você é novo no canal, por favor comente aí que você é novo e explica pra gente de onde você veio, se foi indicação de algum amigo se foi por um acaso, vocês digitaram o nosso canal aí no Youtube, enfim, nos ajude a entender, ainda que no Youtube ele sempre mostra pra gente da onde que as pessoas vêm, faixa etária, aquela coisa inteira, mas eu quero ouvir de vocês, vamos interagir nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês, eu vou fazer uma comida que mais nada além, que daqui a pouco eu vou andar de bicicleta com a estrela daqui 2 horas e meia, 3 horas, então eu vou dar a Muscle Dog pra ela pela primeira vez assim, pela primeira vez pra fazer exercício, porque eu já dei pra ela uma vez, só que ela era um pouquinho mais nova eu queria saber como que ela ia reagir, daí cagou um pouquinho mole, mas eu acho que eu não fiz o vídeo não, não fiz o vídeo mas eu vou alimentar eles agora, uma preparação aí, uma comida de, né, pra dar um gás e o Muscle Dog tá aqui comigo e eu quero ver como que ela vai se sair, se ela vai ter mais energia, se ela vai, o que que vai acontecer então eu vou dar cenoura dois ovos Muscle Dog e a ração vou fazer aqui na na bacia, vou ralar a cenoura colocar os dois ovos e vamos que vamos, e o damasco já tá aqui acabou de comer a baciada dele e vamos lá já tem vídeo da Estrela andando de bicicleta pela primeira vez tá e agora vai ser a segunda vez da Estrela e eu vou dar essa alimentação pra eu quero criar esse costume pra desenvolver um pouco mais a musculatura dela ela não tá feia, tá linda mas eu quero assim como fazer exercício eu e os cachorros então vamos agregar tudo nisso daí, não dá? vamos lá fazer essa cororoba isso aqui é pra você que não tem mimimi, né? então vamos lá quebrar aqui que eu tô com a mão só e não tenho muitas habilidades né? joguei um quebro o outro ai, não pode ser assim é muita violência faz de qualquer jeito rapaz cara, pra estrelinha vou dar um pouquinho mais de meia de meia dose ali do Scope joguei errado aqui essa bexiga e agora eu vou ralar essa cenoura aqui igual eu fiz pro damasco no no outro vídeo vou fazer pra estrela só que com um pouquinho menos de cenoura por conta do tamanho do estômago e um pouquinho menos de Muscle Dog o Muscle Dog tem que dar com um ano mas eu já cheguei a dar pro damasco o Muscle Dog com um sei lá, sete meses seis meses só que eu não dou frequentemente agora eu preciso entregar mais pra ele e como eu já percebi que o damasco fica um pouco alterado com o Muscle Dog ele fica mais elétrico então por isso que eu vou dar esse time de duas horas e meia três horas tanto pra ele quanto pra estrela pra gente poder gastar essa energia aí e eles não ficarem tão estressados vou pegar ali a ração agora deixa eu fazer essa misturando aqui igual eu fiz com o damasco rapaz, isso aqui é uma bomba atômica agora eu jogo a ração e boa como é que eu vou filmar isso pra vocês mas vamos lá mano, isso aqui é uma bomba é um X-tudo você tá doido como vocês já sabem eu não tenho recipiente chique pra guardar vamos trabalhar com o que temos ah, você dá uma quantidade certa? não eu deixo lá à vontade enquanto eles quiserem comer eles comem eles vão fazer exercício daqui a pouco então é capaz de que vomitem, tá? mas eu quero saber se isso vai acontecer ou não e passar essa experiência pra vocês isso que é importante porque aqui a gente desvenda alguns segredos a gente desvenda alguns mitos e traz a tona no criando do pitbull assim a gente discute se é verdade se é verídico ou não isso aqui eu vou deixar tudo pra estrela e vou prender até o damasco pra ele não interromper a a hora do romuço dela fica aí Dan estrela tá? ó toma aqui ó nem sei se ela vai comer né eu fiz isso aqui mas nem sei se ela vai comer tá aqui ó tá aqui ó ó ó pra vocês verem ó ó o rabinho dela balançando então meus cachorros graças ao pai que está no céu não temos problemas com eles estranharem a gente perto mexendo manuseando enfim a alimentação vou deixar ela comer aqui porque daqui a pouco tem exercício andar de bicicleta e eles vão dar uma corridinha aí fala rapaziada do canal criando pitbull sejam muito bem vindos ao nosso canal bom eu vou andar aqui ó zerou tá vendo vou andar com essa ferinha aqui com a estrela já está escurecendo são 6,36 vamos ver se a gente anda uns 3, 4 km aí pra ela se exercitar então vamos comigo no pedal acabei de andar com o damasco 5 km vocês podem ver em vídeo em 26 minutos a gente fez isso de pedalada é bom pra eles porque daí eles exercitam as pernas vamos vem e desestressam um pouco a estrela pelo menos ela não vai ficar parando pra ficar mexendo nos postes só que ela tem muito mais energia tem muito mais gás do que o damasco não sei se por filhote não sei se por genético não sei se por ser fêmea ó mas eu já vou já encurtei aqui como vocês podem ver na minha mão direita tudo amarrado a poleira pra encurtar justamente pra ela não ficar passando na minha frente espero que ela não fique fazendo isso essa é a terceira vez dela de bicicleta é o terceiro dia puta que pariu acabei de falar ainda deixa eu dar mais uma encurtada aqui acho que aqui agora ela fica aí agora tá tudo zerado agora dá pra gente saber como é que quanto que a gente vai andar daí meu, ela tem muito mais gás do que o damasco não é gás eu não sei se é mais vontade assim, sabe mas vocês veem que ela é bem explosiva ela é muito explosiva olha lá já vem o cachorro ali vamos tirar mano, a bicha é fogueteira cara olha, ela tá puxando a bicicleta a 17 km por hora e isso aqui é uma reta só pra falar e ela tá do lado ela não tá na minha frente ela tá do lado da bicicleta ela chegou a puxar a 17 km por hora minha mão tá doendo estrela 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 é uma cachorra de personalidade muito forte ainda bem que minha voz de comando ela obedece não 100% mas 90% ela obedece então isso evita muita coisa de alavançar outros cachorros ou ficar parando pra ficar brigando e você rapaziada que tá chegando agora vocês melhor dizendo esse nosso português assim a gente acaba acostumando aí encurtando as palavras pra falar mais rápido e a gente acaba errando muito então vocês que estão chegando são novos no canal eu desde já agradeço mas eu quero saber quem são as pessoas novas aí que estão se inscrevendo então por favor comente por favor deixa seu like nos ajude a engajar esse canal Criando Pitbull é onde a gente mostra aí o dia a dia do Pitbull mesmo como que eu crio os Pitbulls por isso que o nome do canal é Criando Pitbull então mostra a realidade de como que como que eu crio ou né a gente tenta ajudar aí as pessoas a desvendar algumas algumas coisas tudo na prática às vezes alguém tem vontade de ter o Pitbull mas por exemplo não sabe como será que é com eles pra andar de bicicleta então vocês vão ver esse vídeo ah como será eles comendo ovo então vai ter o vídeo ah não sei o que no veterinário vai ter o vídeo entendeu então fiquem ligados aí comentem para que eu possa dar as boas-vindas a vocês novos inscritos e você que já é inscrito nós de algum tempo meu muito muito obrigado espere que fique com a gente até até bastante tempo tem um cachorrinho solto ali e o bichinho corre pra caramba hein não sei se vocês conseguiram ver ali no meio do vídeo espero que ele não venha pra cima da estrela olha ali ai caramba estrela ai ai fogo é fogo né mas normal cachorros oh mano e ai beleza então isso é rapaziada tamo aí dando rolezão a gente andou um quilômetro quer dizer ainda mano andamos bastante e só um quilômetrozinho está bom vamos que vamos é bom que a gente vai andando ela vai se exercitando eu vou conhecendo o bairro e vocês vão interagindo ai com a gente conta pra gente como que é a experiência de vocês ao caminhar com os cachorros tem gente que vai falar ah você é folgado ou pensar né você está na bicicleta e o cachorro está sendo puxado claro isso aqui é exercício pra eles isso aqui vai esgotar eles olha a velocidade 19 km por hora 20 21 não estou pedalando só não para 21 e meio 21 e meio temos um novo recorde aqui rapaziada 21 km e meio por hora é a velocidade que a estrela puxou a gente subidinha aqui o que vocês estão achando do vídeo a gente andou um quilômetro e meio estamos ai vamos dar uma pedalar de mais de um quilômetro mais ou menos dai a gente já começa a voltar pra casa bom até agora a estrelinha está top de vez em quando só que ela deu uma passada aqui também não dá muita bola para os cachorros sabe o que eu chamo atenção ou seja ela está bem obediente não sei mano como é que está essa visão essa visão aí para vocês mas andamos dois quilômetros acho que hoje vou levar uns três quilômetros dai já são 10 para 7 é fogo rapaziada trocar de mão aqui para que ela está daquele lado a cabritinha corre vamos ver quanto ela vai puxar aqui de quilômetros por hora 15 quase 16 vem estrelinha vem chegamos na bat house vou mostrar para vocês aqui o resultado segurei para ela porque ela já sabe que toda vez que chegar ela tem que fazer isso aqui para que eu possa tirar dela vai deixa eu abrir aqui para ela vamos ver quanto que ela caminhou 13 quilômetros e 9 em 17 minutos então é isso daí vamos salvar a atividade chegamos bom missão cumprida você que viu esse vídeo por favor deixa seu like e comenta criando criando pitbull aqui a gente mostra a realidade de verdade então valeu rapaziada nos vemos nos próximos vídeos fui tchau 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 Obrigado.